Negragaram Negragaram Parece uma pérola difícil de encontrar Fortaleza Beat que eu vi ela desfilar A primeira vista pode acreditar O like dela é outras vibes Tem um hype que na dança ela é um tsunami Mesma intensidade impressionante Quando eu to com ela to voando com poçante no chão A balada causa mais adrenalina Que pro espaço de foguete ou pular de paraquedas O beijo dela me embriagou Mais que uma dose de amor o casal combinou Dança preta Joga só pra mim provocar Dança preta Pro maloqueiro se apaixonar Dança preta Joga só pra mim provocar Dança preta Pro maloqueiro se apaixonar Dança preta Pro maloca se apaixonar Dança preta Pro maloca se apaixonar Negra cara, parece uma pérola difícil de encontrar Fortaleza beat que eu vi ela desfilar A primeira vista pode acreditar O like dela é outras vibes, tem um hype que na dança ela é um tsunami Mesma intensidade impressionante, quando eu tô com ela, tô voando com um poçante no chão A talada causa mais adrenalina que pro espaço de foguete ou pular de paraquedas O beijo dela me embriagou, mais que uma dose de amor, o casal combinou Dança preta, joga só pra mim provocar Dança preta, pro maloqueiro se apaixonar Dança preta, joga só pra mim provocar Dança preta, pro maloqueiro se apaixonar Dança preta, pro maloca se apaixonar Dança preta, joga só pra mim provocar Ae, quer rajada de hit? Só ligar o akabits Amém.